Meu novo quadriciclo! Ele não é lá essas coisas, mas pelo menos ele anda e é bem legal! Uhul! Agora eu quero ver o que o Arnold vai pensar! Hahaha! Ele tava falando que eu não tinha quadriciclo! Aí Arnold, eu tenho um quadriciclo agora, mas peraí! Esse quadriciclo é muito bonito! É, obrigado Ryder! Esse é o meu novo quadriciclo! Ele tem oito válvulas, motor 2.0, turbo, ele anda que dói! Anda igual uma carreta, o Ryder! E o seu? É essa lata velha aqui? Hahaha! Ai, ai, o meu é muito melhor do que o seu, Ryder! Não é possível! O seu quadriciclo é simplesmente incrível, Arnold! Como você conseguiu esse quadriciclo? Ele tem as cores da minha roupa! Eu acho que ele era pra ir pra mim! Não pra você, Arnold! Não é justo! Hahaha! Você sempre achando que nada é pra mim, né Ryder? Mas na verdade, pra mim sim! Esse quadriciclo é meu! Ah, droga! Ah, Arnold! Quer saber? Eu vou ter que arrumar alguma forma de ganhar esse quadriciclo! Você não quer apostar ele numa corrida, não? Se eu vencer, eu fico com o seu quadriciclo! Se você vencer, você fica com o meu quadriciclo! Ah, isso tá parecendo a luna de boxe entre o Bambam e o Popó! Eu só vou perder, cara! Olha só, mas eu fecho! O meu quadriciclo é muito melhor do que o seu! E eu vou poder dar esse quadriciclo pra minha namorada, Jimmy! Peraí, você agora tem uma namorada? Ai, droga! Eu sou um fracassado! Eu não tenho quadriciclo e nem namorada! Quer saber? Vamos logo pra corrida, Arnold! Ah, tudo bem, Ryder! Vamos nessa! Eu tenho certeza que eu vou vencer a corrida de você, sabia? Você vai perder tempo, Ryder! Me siga então! Vem, me segue! Três, dois, um e... Vai! Vambora, Ryder! Você já largou atrás, hein, seu lerdão! Uhul! Ryder, você não me pega, Ryder! Você está muito... Ai! Você está muito atrás, Ryder! Eu nem estou te vendo mais! Uhul! 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 Uuuu! Haha! Eu vou vencer! A corrida é até o Pierre! Ai! Eu bati! Não, droga! Droga! Volta aqui, Harold! Eu tenho que vencer essa corrida logo! Eu vou te pegar! Eu vou te passar, seu trouxa! Não, cá! Vambora, Harold! Haha! O Ryder travou ali! Besta! Toma essa, tia! Haha! Isso é muito legal! Cala a boca, Ryder! Você nunca vai passar eu! Você nunca vai passar eu, Ryder! Ai, meu Deus do céu! Volta aqui! Só da minha cola! Eu vou te alcançar e vou ganhar o quadricipto! Não! Só da minha cola, Ryder! Só da minha cola, Ryder! Uhul! Ai! Ai! Uhul! Eu venci! Eu sou vencedor! Volta aqui, Harold! Não acredito que você venceu! Bem feito, Ryder! Agora você perdeu! E é melhor sair logo daqui porque eu vou pra minha casa! Uhul! Eu venci! Ah! Eu já ia me esquecendo, Ryder! O seu quadriciclo! Me dá! Agora ele é meu! Tamo junto, Ryder! Agora ele tá rebocado! Valeu, Ryder! Uhul! Mais um quadriciclo pra mim! Yeah! 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 Droga! Eu sabia que eu não deveria ter apostado tudo nesse Harold! Eu perdi a corrida, agora eu não tenho namorada, não tenho quadriciclo! A única coisa que me resta agora é apostar o meu dinheiro no tigrinho pra ver se eu ganho grana! Ah! Droga! Ou melhor... Eu acho que eu tive uma ideia! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ryder, 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 Ryder! Eu, 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 eu posso te ajudar! Pega um quadriciclo! Sky, tudo bem, garota? Você tá bem? Olha, eu acabei de ter uma ideia! Eu acho que eu vou roubar aquele quadriciclo! Sim, Ryder! É, Ryder, 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 Ryder! Eu acho que aquele quadriciclo é seu! A cor dele! É a cor da sua roupa! É pra você ficar pra você, não pro Harold! Ele que roubou! Ah, eu tô me sentindo triste porque parece que eu tô atrás dele! Sabe, ele tem uma namorada e ele tem um quadriciclo irado! Mas, você tá dizendo que o quadriciclo era meu? Então, será que a namorada também é? Ryder, Ryder! Ele não tem namorada! É, Ryder! Ele prendeu a mulher Hulk dentro de uma java! E ele fala que ele é namorada dele! Meu Deus! Eu não acredito, Sky! Então, venha comigo! Nós vamos ter que recuperar o quadriciclo e libertar a mulher Hulk! Partiu, Patrulha Canina! Em ação! Anda, Sky! Vem correndo, garota! Bora! Chegando em casa! Lar, doce, lar! Ah, peraí! Esses vagabundos não param de sair da minha casa pra fazer essas besteiras! Olha só! Sai daqui! Sai daqui, seu vagabundo safado! Você tá fazendo essa porcaria no meu terreno, entendeu? Sai daqui! Sai daqui! Ai, ai! Prontinho! Vamos levar o meu quadriciclo lá pra dentro! É mais seguro! Cadê a minha namorada, meu amor? Cadê você, mulher Hulk? Cadê você? Aqui! Vamos aqui botar o quadriciclo! Ótimo! Agora ele está escondido! Agora deixa eu ver a minha namorada! Olá, amorzinho! Está tudo bem por aí? Ah! Alguém me ajude! O Harold me prendeu aqui! Ah, beleza! Tá, eu subi nessa árvore aqui pra tentar pegar a informação, mas eu já posso descer! Aqui, beleza! Tranquilo! Agora eu vou ter que infiltrar aqui na casa do Harold pra tentar resgatar a mulher Hulk e reroubar o meu quadriciclo! Cadê a Skye? Skye? Vem cá, garoto! Eu vou ficar de fora de vigia, tá bom? Beleza então, Skye! Se eu gritar, você me ajuda, hein? Vamos lá! Agora eu tenho que ir tranquilinho aqui, mano! Eita, pega! Deixa eu dar uma olhada... O que a gente tem aqui? Meu Deus! Tem umas meninas pegando sol! Ai, amiga! Hoje o sol tá ótimo, né? É, eu adoro ficar aqui aquecendo meu popozão! Tá, eu vou na tranquilidade aqui! Mano, o Harold tá ali! O Harold tá ali! Pera aí, eu vou ter que ir pelo cantinho aqui... Aqui, agora... Onde é que tá a mulher Hulk? Eu tinha que salvar ela primeiro! Ela tá ali em cima, ó! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu vou ter que dar a volta, subir ali em cima pra tentar salvar ela! Ai, que doideira, cara! Que doideira é essa? Pera aí, Skye! Eu vou ter que salvar a mulher Hulk! É, ela tá ali em cima! Ela tá ali em cima! Pera aí, vamos ver se eu consigo aqui, mano! Ai, ai! Droga! Aqui, ó! Vamos aqui! Beleza, ela tá ali, ó! Ai, esses cactos me espetando! Aqui! Perfeito, perfeito! Aqui! Mulher Hulk! Mulher Hulk! Eu vou te salvar! Pera aí, pera aí! Nada! Vambora, vambora, vambora! Você só precisa ficar quietinho! Toma cuidado pra não fazer barulho! Você tá livre, tá bom? Eu vou tentar recuperar o meu quadriciclo ali! Beleza, mano! A mulher Hulk tá liberada! Agora eu só preciso do meu quadriciclo de volta! Aqui! Meu Deus, meu Deus! Não pode me ver! Não pode me ver! Nossa, bagabunda! Abre essa merda! Que isso que o Ride... Que o Harold falou! Você tá com a boca suja, danado! Vai, 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 vai! Corre, corre! Eu vou fugir agora com o meu quadriciclo! Uhul! Perdeu, Harold! Vai, Skye! Vambora! Foge! Sai correndo, garota! Aí! Uhul!